Quem já tá por aqui é o irlandês Gavin James. Nesse sábado tem show dele em São Paulo e o Leitura Dinâmica foi lá bater um papo com o músico. Gavin James caiu mesmo nas graças do brasileiro. Emplacou hits em novelas e virou sucesso por aí. Com o DJ Alok, no single Innocent. I called him on the phone and he was like, do you want to sing in this song? Innocent, I was like, yes, of course. And chatted to him on the phone and with Yves on the phone. We had a lot of back and forth phone calls because Brazil is really far away from Ireland. So I did all the recording in Ireland and yeah, it was a lot of fun and the song was great. Gavin James já esteve no país outras vezes, em programas de TV, até participou de novelas, está sempre tocando nas rádios, já fez shows no ano passado. Mas esse é especial. O irlandês, queridinho do Brasil, está tão ansioso quanto o público. I'm bringing some of my friends from back home over here to play with me. So, it's a longer gig, last time I played here I only had one album, so now I have two. So, it's gonna be really long and I'm just gonna keep playing because it's the last show. Fifty shows of this whole world tour, so, we finished in Sao Paulo tomorrow night. And yeah, so it's gonna be the last one. So, I'm gonna go on for hours because I'm very excited because it's the last time. Você conta a sua história nas músicas, que você só consegue cantar bem se você tem relação com a música. É isso mesmo? É verdade? É isso? Yeah, totally. Yeah, 100%. I'm really bad storyteller if I'm making something up. So, I can't really make something up, so I kind of have to draw from real life experiences. And I think the way I write myself, it helps me deal with stuff and I think a lot of people go through the same shit anyways. Gavin não podia ter escolhido outra carreira. Cresceu numa casa embalada pela música. O pai, a irmã, os bisavós, todos cantavam. É um artista ouvido por muita gente. Já são mais de um bilhão de acessos nas plataformas digitais. E aí, a irmã, os bisavós, todos cantavam.